Agora mais uma vez, senhoras e senhores, é a hora da cantora mais famosa da rua Sésamo, Paul e D'Arton. Obrigadinha! Brincando às escondidas, eu não sou compreendida Estar mal tempo, aqui é onde eu estou Eu fiquei com o meu coração gelado Quando então saíste do meu lado Tu me disseste vou-me embora E foi nessa mesma hora Que eu fiquei com o meu coração gelado São picos de chuva as lágrimas que eu choro E há nuvens negras e tristes de dor Poste um venta mal sombrando a minha vida Poste um furacão levando o meu amor Só desejo que o mau tempo vá passar E que o sol no céu de novo vá brilhar E nesse dia vou esquecer-te Pois nunca mais irei ver-te Eu só desejo que o mau tempo vá passar Eu só desejo que o mau tempo vá passar Obrigada! Obrigada! Muito obrigada! Obrigada!